Mestiagem que já vai para um mês e meio sem chuva. Aqui na região. No sudoeste do Paraná choveu forte ontem, deu chuva também na região dos Campos Gerais, mas não chegou aqui para a região norte e noroeste. Ontem o nosso cinegrafista, o Clayson Lima, fez uma imagem muito curiosa de manhã. Você deve ter notado também quando olhou para o céu que tem alguma coisa diferente por aí. É o sol ou era a lua aparecendo durante o dia? É a maior polêmica aqui na redação. Tinha palpite para os dois lados. Vamos ver, roda aí. Como a lua cheia se põe logo cedo a oeste, enquanto o sol começa a surgir no horizonte a leste, muita gente confundiu os dois. Portanto, esse é o sol. E o motivo dele estar desse jeito está nas imagens de satélites. Elas mostram que a região sudoeste do país está coberta de fumaça que vem das queimadas que acontecem em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e oeste do Paraná. O tempo seco e a falta de chuvas na região complicam ainda mais. A atmosfera fica saturada de poeira e fumaça. Por isso, a impressão de que o sol está sendo visto através de um filtro.